Com apenas dois ingredientes, essa receita vai te surpreender. Para começar, nós vamos utilizar 300 gramas de mussarela e a gente vai pegar esse queijo e cortar em tubetes desta maneira aqui. Aproveita e me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo para que eu possa te mandar um beijo. Agora, nós vamos utilizar o orégano para poder dar um gostinho a mais para a nossa mussarela. Pode colocar bastante orégano se você gostar. Se você não gostar, é só trocar por algum tempero que você prefira e venha passando dos dois lados. Eu estou usando aqui a massa de pastel já pronta e eu estou utilizando cerca de 600 gramas para poder fazer bastante pastel. Essas massas já são prontas e elas são enroladas e você consegue encontrar em qualquer supermercado. Coloque um tubete de mussarela para cada parte da massa e dá um espaço entre elas para que você consiga cortar e fechá-las. E para fechar esse pastel, nós vamos utilizar claras de ovos para passar na borda. Com as claras vai ficar muito mais fácil e muito mais fechadinho esse pastel. De 0 a 10, me conta aí nos comentários que nota você está dando para essa receita. Vou estar cortando essas bordas que sobraram e com a ajuda de um garfo, pressionar até ficar bem fechadinho de verdade. Olha só como que fica. Agora nós vamos fritar em um óleo bem quente. O óleo não pode estar frio. E é super rápido essa fritura. Deixe fritar de ambos os lados até ficar bem douradinho e já pode estar retirando. Olha só que delícia, gente. Esse é o nosso resultado. Esse pastelzinho super diferenciado, muito facinho de comer. Não dá trabalho nenhum. E é ótimo para fazer também para aquela visitinha que chega na sua casa de surpresa. Espero que você tenha gostado dessa receita. Se inscreve no canal, deixe seu like. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.